Uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo IBGE faz um raio-x da saúde do brasileiro. 63 mil pessoas participaram do levantamento. O objetivo é que os dados pesquisados sirvam de base para ajudar o Ministério da Saúde a desenvolver políticas públicas para o setor. A servidora pública Joana Duarte foi diagnosticada há 27 anos com artrite reumatoide. A doença atinge as articulações e não tem cura. Todas as suas articulações são afetadas. Você amanhece com a rigidez matinal, você não consegue abrir as mãos. E aí com pouco eu estava assim com todas as articulações inflamadas, amanhecia tudo avermelhado, com muita dor. Assim como Joana, existem no Brasil mais de 57 milhões de pessoas acima de 18 anos com pelo menos uma doença crônica não transmissível. Isso equivale a 40% da população adulta do país. O dado faz parte da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pelo Ministério da Saúde. O estudo inédito foi divulgado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 72% das causas de morte no Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde deu destaque à hipertensão e ao diabetes. O estudo mostrou que mais de 31 milhões de brasileiros são hipertensos e 9 milhões diabéticos. Quase 46% dos hipertensos e 47% dos diabéticos disseram ter feito a última consulta em uma unidade básica de saúde. 35,9% dos entrevistados com hipertensão e 57,4% com diabetes contaram ainda ter obtido gratuitamente pelo menos um medicamento para o tratamento das doenças por meio do programa Farmácia Popular. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, lembrou a importância da prática de exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas. Nós sabemos que o sedentarismo está associado a uma série de doenças, ele compõe um fator de risco, um conjunto de enfermidades, ele precisa ser enfrentado como um problema de saúde pública. Por isso que é fundamental o desenvolvimento de atividades físicas desde a idade escolar, que tem sido muito trabalhado no programa Saúde na escola. É um desafio que nós, o Ministério da Saúde, junto com o MEC, tem colocado não só para a rede pública de saúde, mas também para a rede de educação pública e privada, e através da academia da saúde, de atividades de práticas corporais, incentivas práticas corporais na rede pública, nós temos tentado desencadear esse desafio. Há 10 anos, a servidora pública Joana começou a praticar atividades físicas. Atualmente, a portadora de artrite reumatoide faz natação e pilates. Ela diz que o esforço vale a pena. Quando eu comecei a prática de atividade física, realmente a minha vida mudou. Eu emagreci, eu fiquei, né, me senti melhor, me senti, assim, né, mulher gosta, né, de estar bem. Então eu perdi, assim, uns 6 quilos, depois que eu comecei a fazer atividade física. Segundo o Ministério da Saúde, o número de fumantes no Brasil caiu mais de 20% nos últimos 5 anos. Para chegar ao resultado, o Ministério da Saúde comparou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde divulgados hoje com a Pesquisa Especial de Tabagismo, do IBGE, de 2008.